Cara, essa bola aí, o Marcus Smart demorou um ano pra subir, pra marcar, mano. Ele achou que ele ia passar a bola pra quem? É o Trae Young, cara! Meu Deus, o Trae Young tá lá no meio da quadra. Oh, meu Deus, pra quem será que ele vai passar a bola? Vamos assistir aqui essa pérola da NBA. Momentos gelados, gelados da NBA. Que os caras colocaram gelo na veia. Ai, que gostoso. E isso aqui define muito bem o que é o basquetebol. Tofim! Sou Finder. Odeio correr e Lebron P. Que sempre meu time tinha chance de título. Tinha esses filhos da puta no fim do túmulo. Exatamente, porra! O dia que esses caras se aposentarem, será um dos dias mais felizes da minha vida. Exatamente, irmão. Irmão, eu fecho o olho. Eu lembro daquele jogo 7, Boston Celtics e Cleavon Cavalias. Da Dunk do Jason Teiro. Cara, eu me seguro pra não cometer um crime de ódio. Verdade é essa. E hoje eu tenho que ser profissional, né? Inclusive, eu fico até meio comedido pelas coisas que eu tenho que falar em live. Tá ligado? E é isso. Olha essa bola do Max. Essa bola do Tyrese, mano. Essa aí, essa aí, esquece. Olha lá. Aprecie Stephen Curry. Aprecie Stephen Curry. Vou manter os meus comentários dentro do padrão, porque esse vídeo vai pro YouTube. Pergunta pra um torcedor do OCA, sei o que ele acha do Curry. Risos, risos. Cara, essa bola aí, o Marcus Smart demorou um ano pra subir, pra marcar, mano. Ele achou que ele ia passar a bola pra quem? É o Trey Young, cara. Meu Deus, o Trey Young tá lá no meio da quadra. Oh, meu Deus. Pra quem será que ele vai passar a bola? Olha. Inclusive, falando nisso, cara. Essa parada do Clippers aí tá saindo pela culatra, né? Essa agastação do Paul George. Nossa. Rainbow! Rainbow Shot. Oh, oh. Aprecie aí, torcedor do Lakers. Aprecie aí, ó. Ele é muito doido. Pô, o dia que isso aí for ruim, acabou. O dia que isso aí for ruim, acabou. Acabou, acabou. Para o mundo. Para o mundo, pô. O dia que isso for ruim. Tô, o dia que isso aí. Esse arrombado corre só joga a bola pra cima e ela cai, o dia em que se aposentar soltar E aí fogos, caralho, agora que eu percebi, mano, agora que eu percebi, mano, que ele conseguiu se vingar desse bloco, ou foi antes a Dunk? Não, foi depois, pô, moleque, agora que eu me liguei, mano, ele conseguiu posterizar o LeBron depois desse bloco. Moleque, olha essa bola, tá maluco? O cara fez um floater barra skyhook, mano. Sai daí, Paul George! Paul George foi puxado pra animação. Olha quem tá marcando o Durant, gostando de sacanagem também. Pra que chamar o cara de piroquinha, desnecessário. Quentô, mas tá com a gente há mó tempão. Aí, ó. Aí, ó. A revanche aí, ó. Revenge. Oh, man down! Essa jogada foi... Olhou pro cara, arremessou e virou. Tá maluco? Jaylen Green. Sim. Meu Deus do céu! Too small. Bem simples, quem lembra? Bem simples, quem lembra? Só que está no clube. O senhor vai ficar no clube e não se helando. Bom, no clube... Tomas... Não pode terminar do clube. Durant... Darts... Ahead... Dishes to Booker... ...Ballgame. Time out. 4x0 no lombo do Durant, filho. Caralho, nem ia ir pra nada. Oh, oh! Uh! Trey. Ai, Trey. Muito foda. Essa foi muito foda. Sai daí, cara! Meu Deus do céu! Aprecia o Stephen Curry aí, Jota. Ainda dói? Aprecia aí. You got the rookie up in the air. And Curry with a little something to say afterwards. You know, Duran gotta like this matchup with your Brooklyn. Raises up over him and knocks it home. It's nothing but neck. Kevin Durant looks over and says, I got a 40-piece. Did he just pinch his fingers as if to say, like, Nossa senhora Mano, olha essa dunk, tipo assim Caralho, mano Caralho, que defesa, mano Que defesa do Dylan Brooks O vídeo ficou de uma qualidade horrível, do nada Cara, por que caiu em desuso esse tipo de arremesso? Cara, me parece, tipo assim, bom, tá ligado? O Skyhook, tá ligado? Caiu em desuso, né? Tipo, tu controla muito bem a bola Mas, pô, tá ligado? É praticamente impossível de marcar Será que as pessoas têm medo de fazer o Skyhook porque... Por causa das comparações com... Com carinho? Olha esse esquisito, cara Acho que é porque é feio O que é isso, Arthur? Não pode ser isso Isso é para o lead Oh, ele colocou ele em! Counted e a foul! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! ...by Vincent, on the fly, pull-up 3 Quando o Ben do Winger era bom O cara de Corey Brewer, mano Ele olhando pro Michael Jordan Muito foda Olha lá Full-time olhando pro Michael Jordan Pô, essa Dunk é muito brava, pô Cadê a dele? Que negão bem brabo Oh! Jaylen Brown Uh! Moleque, eu nem tinha visto esse lance, mané Caralho, que isso, mané Um gênio? Caralho Eu vou avisar no Twitter Eu vou avisar no Twitter Ele entrou na mente do velho É que o velho tem a mente, né Vencedora, não tem jeito Ah, mimi Que? Tá certo, Embiid Tá certo, Embiid Não pode deixar passar por cima de você, não Que porra é essa? Tu não é disso Você não é disso, Taos A sua é o arremessozinho lá do corner Bolinha de três, catch and shoot Moleque, vazou a voz do LeBron? One for four And two for eleven On the season Westbrook Projected by James Come on, man Hit you easy Pior que esse lance É uma das maiores falácias Da história do basquete Eu não vou falar o porquê, né Vou deixar ele no imaginário de vocês Quem gosta desse lance Vai continuar gostando Vamos deixar assim LeBron, essa, essa Aí, ó Aí, aí, Arena Aí, Arena Aprecia, Arena É o King É o Rei Como é que tu não vai gostar do Rei, Arena? Aprecia Viva o momento Nossa Uh, meu Deus do céu Joe Johnson foi crack, tá? Quem não viu, só lamento Olha o Kawaii Black Os postres do Kawaii são muito pica, filho É postre com força, tá ligado? Tá vendo como ele é covarde Fazer isso com o antigo companheiro dele Tá vendo como esse LeBron James é covarde Olá Uh-oh Nossa, o que eu odiavo durante essa época é a loucura Moleque, é o John Wall ali, mano Quem lembra? Big fan here Oh-oh Cara, o que o Ashbrook tentou fazer, cara? Cara, isso é um absurdo, cara Olha esse cara, mano Olha isso, cara Não tem como, porra dela Aprecia, galera Pô, querendo ou não Querendo ou não Vocês gostando disso ou não O Memphis entrou na mente do Golden State, mano Os caras ficaram pegados Olha o carinho, mano Olha esse moleque, cara Deixaram esse moleque chegar no NB E a merda que isso vai dar Meu Deus, Zeller Meu Deus, Zeller Jesus Cristo, cara Olha esse cara Meu Deus do céu Esse cara Cara, é inacreditável Olha o que esse cara fez, cara Olha o que esse cara fez, cara Cara, eu acho que esses dois irmãos Provavelmente É que deve ter outros, tá? Mas é que eu vou falar isso como um hot take São os dois piores que já jogaram no NB Cor de Zeller e Tyler Zeller Meu Deus do céu Que coisa tenebrosa Olha isso, cara O que esse cara tá tentando? Olha esse cara tentando, mano Quatro bloques o cara tomou, mano Deve ser algum recorde Deve ser algum recorde Falta Esse é o famoso jogo SESC Que eu acabei de comentar Chega! Meu Deus Abri live pra me divertir Porra, tô me irritando Meu Deus do céu, cara Olha o Draymond Green, velho Cara, ele deu o drible do 2K, né, mano Ele deu o Curry Slide, mano Ele literalmente deu o Curry Slide do 2K, mano Esse drible aí já foi o responsável Por quebrar o jogo Chega! Meu Deus Vou fechar lá Acabou O velho se vingou dessa Toma! Al Horford A primal scream E Yannis On the deck Chance of a 3 point play For Al Horford James Foul by Garnett His fifth Quase que ele tomou block Foi falta não do Clay Thompson? O Gizão O Gizão deu técnica, mano Que bizarro isso E Luka E Luka Picks it up And there's some Luka magic Ain't nobody in this game Who's got a neck For doing stuff like that AJ To Murray Down goes Garland Murray Connex And points At Garland Ha ha You too small Back to Curry Step back 3 pointer Bang Steph Curry Drills the 3 That's a 6 point Warriors lead Timeout Boston Take your time And allow yourself To get into it I think he's doing The right thing I just think Brent Has more help And more game Oh Oklahoma City Look at this block Look how hot Parou no ar, mano Ice 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 In my veins Oh, o Roy Hibber Chelequin, lembra? Oh, man Brooke Lopez Do not go in there Wow, what a play The situation Still being icy That's the owner Of the Clippers Steve Ballmer Looking to shake hands And exchange Blake wanted no parts Of it He's thinking about The game Fumilhado In the pool Firing Good if it goes Aiden James Feel they can just Put their head down Without any resistance Oh, what a block From Wade Wade with a Remarkable rejection But the ball Went right back To Boston Zero To Dedman Dedman Blocked by Tice Oh, what a rejection Dedman Surrounded Gets off a shot Knocked out Green On the drive The hook won't go Boban is there Boban 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 They sell the show They sell the show Oh, Mandel Kimball Walker Caramba, gente Deixa eu voltar aqui Esse dia inteiro Foi muito pica Mas, cara Olha isso aqui, cara Olha essa porra aqui Que absurdo, cara Isso aqui que me Isso aqui que não pode, ó Oh, oh Cara, ele tá rindo de quê, cara? Ele tá rindo de quê, cara? Cara, esse maluco, cara Ele era o próprio coringa Da NBA, mano Não tem outra explicação, mano Não tem outra explicação, cara Ele era feliz Tem uma foto dele lendária Perdendo, sei lá Por 30 E rindo É, rir pra não chorar Não tem outra explicação, cara Ah, não vou achar, infelizmente Pô, cara É um absurdo Toma A maldade dele Bate na massa, garoto Nick Young O homem que traiu a Igazaléia Cara, o que esse cara esperava Parado na frente do Lebron, mano? O que ele achou que ia acontecer, mano? Sinceramente John añiquil B Hai Basta Sraîne Bate Crisey Bate 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 Danna Dia Tchau.